Música Hoje uma tintura de sucupira para compor um tratamento para problemas reumáticos artrite, artrose e também problemas no nervo ciático e nós vamos usar a sucupira A sucupira é um excelente anti-inflamatório e também excelente para os nervos Então a primeira planta que nós vamos fazer a tintura hoje vai ser da sucupira Eu estou aqui com 150 gramas de sucupira Agora eu vou ter que quebrar ela bem quebradinho o máximo que eu conseguir para fazer a tintura de sucupira A primeira coisa que nós vamos fazer agora Eu estou usando 150 gramas de sucupira Vou usar 1 litro de álcool de cereais, 70 E o que eu tenho que fazer agora é quebrar Essa semente aqui é muito dura, muito difícil Mas nós vamos quebrar o máximo que nós conseguirmos E já voltamos para mostrar para vocês o resultado Olha para você ver como é que ficou Eu consegui cortar ela Eu tenho uma tesoura de poda Que a gente poda as árvores E usa para fazer enxerto E eu consegui cortar com ela Se você conseguir deixar mais pequena Pode fazer, tá? Deixa mais quebrada que você puder O que eu vou fazer agora? Agora eu preciso de um pote de vidro Eu já escolhi esse daqui, ó Eu vou usar esse pote de vidro aqui E vou colocar a minha sucupira aqui dentro Esse pote de vidro já foi limpo Foi esterilizado E nós vamos utilizar ele, tá certo? Vamos colocar a sucupira moída aqui dentro agora Já mostro para vocês como é que ficou Olha aí para você ver, ó Está aqui dentro do pote de vidro, ó Olha lá, a sucupira está aqui dentro O que eu vou fazer agora? Agora eu vou acrescentar aqui o álcool de cereais E eu achei que era um litro Esse aqui não vai dar um litro Vai dar mais ou menos 900 ml de álcool Mas não tem problema, ele vai ficar forte E eu vou deixar para fazer a extração Eu vou deixar 30 dias para fazer uma boa extração Porque é uma semente muito dura E nós vamos deixar por 30 dias Para fazer a extração Então agora eu vou acrescentar aqui o álcool de cereais O álcool 70 aqui Até completar esse vidro E vou colocar a etiqueta aqui com a data de hoje Tá certo? Para que daqui a 30 dias nós possamos fazer a filtragem dele E também vou deixar no lugar escuro E se eu me lembrar, cara, 3 dias Eu vou dar uma chacoalhadinha nele Só para dar um agito Mas vai ficar no lugar escuro por 30 dias Tá certo? Aqui está, ó E junto com essa tintura aqui Essa daqui vai ser uma delas Eu vou fazer também com o açafrão da terra Vou fazer canela de velho Vou fazer erva de São João E talvez ainda a erva baleeira Mas como eu estou usando o açafrão da terra Talvez eu nem precise utilizar a erva baleeira Mas seria interessante Tá certo? É sucupira É anti-inflamatório potente Para as articulações para o nervo também Usar erva de São João E vou usar também canela de velho E eu vou ensinar vocês a fazer a tintura de todas essas fundas aqui Vou fazer uma playlist E vou deixar na playlist Tá certo? Essa daqui é a primeira Tá certo? Vamos agora acrescentar o álcool de cereais Olha aqui a nossa sucupira Nós colocamos aqui 150 gramas de sucupira Bem picadinho E colocamos agora mais ou menos 800 ml de álcool de cereais Coloquemos aqui a etiqueta com a data Nós vamos deixar 30 dias Para que o álcool consiga fazer o máximo da extração dos princípios ativos E já percebe que o álcool já não está branco Já está amarelinho Por quê? Porque ele já está extraindo os princípios ativos dessa planta aqui E a sucupira é excelente anti-inflamatório E vai ser excelente para tratar os nervos E também os problemas articulares Tá certo? Nós fizemos essa tintura com muito carinho Com muito amor Aqui está nosso amor Está a nossa dedicação É feito num lugar simples Mas tem muita eficiência Tem um cunhado meu Que ele gosta muito de usar essa planta aqui Junto com a canela de velho Junto com a erva baleira E com a safrão da terra E ele se não fosse a tintura Ele estava impossibilitado de trabalhar Ele trabalha numa fazenda Ele administra a fazenda E ele consegue trabalhar Com todos os problemas na coluna que ele tem Por causa da tintura da sucupira Com a canela de velho A erva de São João E também o açafrão da terra Excelente Tá certo? Se você quiser comprar a planta Nós temos um Eu vou deixar um link na descrição do vídeo Se você quiser comprar tintura Ou semente de plantas E panques E plantas medicinais Vai ter um link na descrição do vídeo Se você quiser auxiliar a gente nesse projeto Nos auxilia Tá? As informações nós queremos passar gratuitamente Queremos ensinar Porque Uma tintura simples assim Pode levantar uma pessoa De uma cadeira de rodas Tá certo pessoal? Compartilhe essa informação Divulga essa informação E Deus te abençoe muito Use plantas medicinais Porque elas irão te surpreender E eu vou deixar um link na descrição do vídeo